Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thais Albuquerque, eu sou psicóloga e sou também médica. Eu ia falar que eu sou estudante de medicina, mas eu não sou mais estudante de medicina, agora eu sou médica. Sou parceira aqui do Descomplica, vim conversar com vocês sobre como é essa vida de médica recém-informada, se parecem muito com Grey's Anatomy, com os seriados que vocês assistem. Vamos ver agora, hoje nesse vídeo, como que tá sendo a rotina e vou tirar todas as dúvidas de vocês também. Eu me formei médica no final do ano passado pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina Estadual de São José do Rio Preto, uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo, mas antes disso eu já tinha feito outra faculdade também, eu fiz psicologia na USP e me formei em 2012. Só que eu sempre quis fazer medicina, esse sempre foi o sonho da minha vida. Tentei durante quatro anos quando eu era adolescente, mas vocês que estão assistindo a gente sabe também como o vestibular pra medicina é extremamente acirrado, como é difícil a gente conquistar a nossa vaga. Então eu não consegui passar nos meus primeiros anos de estudo. E o meu chamado era realmente pela medicina. E aí foi em 2014 que eu larguei tudo, larguei carreira, trabalho e voltei a estudar. E foi aí também que o Descomplica entrou na minha vida. Quando lá nos primórdios, quando o Descomplica começou, eu já era aluna e já usava muito conteúdo da plataforma pra me ajudar a estar aqui onde eu tô hoje. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre os planos de Descomplica voltado pra medicina, eu vou deixar pra vocês o vídeo linkado aqui pra vocês assistirem. A ideia desse vídeo é responder algumas dúvidas bem frequentes de vocês, falar sobre como que é a realidade no dia a dia e como que é a expectativa que vocês têm em relação a isso também. Vamos lá pra primeira pergunta então, que é se a minha expectativa bateu com a realidade. Gente, nunca uma expectativa bate com a realidade, né? A gente tem aquela máxima que é crie unicórnios, mas não crie expectativas. Quando a gente cria muita expectativa, a gente tem chance de se frustrar muito. Mas o que eu posso dizer é que eu sou muito realizada com o que eu tenho feito ultimamente. Claro que antes de entrar na faculdade de medicina, eu idealizava demais, eu sonhava, eu imaginava. E na realidade, no dia a dia, as coisas são mais difíceis, a gente nem sempre tá disposta, existem muitas dificuldades durante a faculdade, muitas horas de sono privadas, muita competitividade. Então a gente vai tentando lidar com tudo isso pra encontrar no nosso caminho aquilo que nos traz sentido de vida. Então eu posso dizer que a minha realidade hoje não corresponde exatamente com a minha expectativa, mas que eu consegui alcançar o meu principal objetivo, que era ser plenamente satisfeita profissionalmente, que foi o que eu busquei lá em 2014, quando eu larguei tudo. A segunda pergunta, então, é se o meu dia é muito cheio, como mostra nas séries médicas. Olha, é. Eu tenho trabalhado muito, eu trabalho de terça a sexta, das sete da manhã às seis da tarde, e eu não consigo parar. Assim, é bem puxado. Eu trabalho numa unidade básica de saúde, né? Eu não tô inserida no hospital, né? Então eu não dou muito plantão fora, eu tô na unidade básica, mas, ainda assim, a gente tem muito atendimento. A gente atende quatro pacientes por hora, tem dias que eu chego a atender 30 pacientes, e é bem desgastante, assim, é bem cansativo, às vezes tem que almoçar rápido, enfim, é corrido, tem bastante volume de serviço, nesse sentido é meio parecido com o seriado, sim. O salário de médico é sempre alto? Olha, depende do ponto de referência. Tem gente que acha que médico recém-formado sai ganhando muito bem, e tem gente que ainda acha que não é um salário muito bom. Então eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, varia de quais são suas expectativas em relação a isso também. Eu sei que desde que eu me formei, que eu comecei a receber meu salário, eu tenho vivido bem melhor do que antes, eu consigo pagar minhas contas sem perrengue, não sou rica, né? Mas eu consigo pagar minhas contas e ainda sobra um dinheirinho no final do mês. Ó, e se você tá assistindo esse vídeo, tá com dúvida também, e quer me perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo nos comentários, que a gente vai selecionar outras perguntas pra responder depois, tá? Já meti outro vídeo aí no job, ó. Vai ter parte 2. Brincadeira. Thaís, você faz plantão todos os dias? Então, eu trabalho de terça a sexta, né? Eu trabalho 40 horas semanais, então eu não trabalho em regime de plantão. Mas não deixa de ser plantão, porque eu trabalho 11 horas por dia, então das 7 da manhã às 6 da tarde, eu tô ali integralmente pros pacientes. Fora essa minha carga horária de trabalho, eu até poderia dar plantão aos finais de semana, mas eu acabo optando por não fazer isso, porque eu prezo muito pela minha saúde e pelo meu descanso muito mais do que pela questão financeira. Então, eu tenho meus finais de semana que são de 3 dias, né? Que eu acho que é um sonho de consumo para qualquer pessoa, qualquer trabalhador proletariado desse Brasil. Então, eu opto por não dar plantão aos finais de semana. Claro que se eventualmente tiver alguma necessidade, tiver alguma emergência financeira, precisar fazer mais plantão pra juntar um dinheirinho a mais, mas eu faria. A próxima pergunta é, Thaís, pode ter relacionamento dentro do hospital? Gente, a gente assiste Grey's Anatomy, né? E vai achando que no hospital, assim, é pegação. Todo mundo pega todo mundo, em qualquer lugar, tem mais pegação do que tem caso e paciente, né? Na realidade, não é tanto assim. Ou talvez seja, e eu nunca vi, porque eu nunca peguei ninguém no hospital, nunca fui pega por ninguém no hospital, e nunca peguei ninguém pegando alguém no hospital. Eu realmente nunca vi isso acontecer. Claro que existem colegas que namoram, que têm relacionamento, né? Os residentes têm relacionamento entre eles, mas a gente sempre, sempre, sempre tem que pautar tanto os nossos relacionamentos pessoais quanto profissionais pela ética, né? Então, cuidado com os deslizes, cuidado com a Shonda Rhimes pra não sair cometendo besteira por aí. Todos os dias acontecem casos graves dentro do hospital? Olha, pensando, né, nos meus dois últimos anos de internato, porque agora eu não tô inserida no hospital, eu posso dizer pra vocês que é muito variável, né? Então, tem dias que os plantões são tranquilos e tem dias que é simplesmente caótico que a gente fala que a casa tá caída. Então, era muito comum no grupo do WhatsApp a gente sempre mandar o interno que estivesse saindo de plantão, já mandava pro outro, assim, ó, a casa tá caída. Aí você já ia pro plantão, assim, rezando pra todos os santos, porque você sabia que aquela noite ou aquele dia ia ser difícil. Como eu trabalhava num hospital terciário, que era um hospital de referência pra outros hospitais, então vinha muita coisa grave, sim. Eu já cheguei a ver muita coisa. Não é muito frequente, mas acontece. Já na unidade básica que eu trabalho, como a gente trabalha com consultas agendadas, então não é frequente a gente pegar emergência. Apesar que na unidade que eu tô inserida tem uma AMA, que é um ambulatório de emergência, e aí chegam emergências menos complexas. Então, diarreia, infarto... Semana passada, inclusive, chegou um rapaz que tava com suspeita de infarto, e foi eu e a minha colega que tivemos que atender. Apesar de não ser aquela coisa trágica de acidente, e a gente correndo, ainda assim, é uma emergência médica, e a gente teve que ser bem rápida e eficiente pra poder prestar aquele socorro. O que mudou na sua rotina com a Covid-19? Tudo, né? Eu acho que a nossa vida, não só a minha, a de vocês também, virou de pernas por ar, virou de cabeça pra baixo. Confesso pra vocês que, voltando lá na primeira pergunta das expectativas, nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse me formar num cenário de pandemia. E isso, por si só, já traz, assim, uma dificuldade muito grande, né? Apesar de eu não estar também trabalhando diretamente com pacientes de Covid, nem enfermaria de Covid, nem unidade respiratória, a gente recebe muito paciente pós-Covid, paciente, então pacientes que perderam família, que perderam parentes, que perderam amigos, pacientes que ainda tem sequela respiratória, paciente que precisa de fisioterapia. Eu tô mais inserida nesse pós-atendimento dos pacientes, né? E lidar com isso também não é fácil. A gente tem recebido muita demanda de saúde mental por conta da pandemia, então a grande maioria dos pacientes, eu diria que 90% dos pacientes que eu atendo, eles têm demandas emocionais por conta das coisas que a gente tá vivendo. Então as queixas sempre são eu tô muito ansioso, eu tô comendo demais, eu não consigo estudar, eu não consigo pensar, não consigo me concentrar no trabalho. Todas essas queixas acabam chegando pra mim. Então eu não lido diretamente com Covid, mas eu lido diretamente com consequências da pandemia, que foram desastrosas e têm sido desastrosas pra todo mundo. Eu acho que tem sido extremamente desafiador pra eu me formar enquanto profissional, né? Inserida nesse funcionamento. Eu fico muito feliz de estar inserida na Unidade Básica de Saúde, de estar inserida no SUS, né? Que tá promovendo a vacinação, que infelizmente ainda não tá do jeito que a gente gostaria, mas se vocês vissem os esforços de todo mundo lá pra fazer a vacinação dar certo, pra fazer as pessoas se sentirem acolhidas por esse momento que a gente tá vivendo, eu fico de verdade, assim, eu sinto um sentimento de pertencimento muito grande, mas mais do que nunca eu acho que a pandemia trouxe pra mim um sentido muito grande, um significado muito grande da decisão que eu tomei lá atrás, em 2014, quando eu decidi largar tudo pra saber se eu realmente queria ser médica. Hoje eu falo pra vocês com a maior, absoluta certeza de todas que eu peguei o caminho certo, eu demorei, eu tive que recalcular a rota, mas eu vim exatamente pra onde eu tinha que vir, eu vim exatamente pra onde eu tinha que vir, e hoje eu sou muito feliz e muito realizada. Claro que a realidade é muito mais dura do que a ficção, né? A gente vê nos... Vocês já devem ter percebido nos seriados, nos filmes, que tudo é muito romantizado, tudo é muito idealizado, mas no dia a dia, quando a gente vai pra prática, as coisas são muito mais complicadas. Eu gosto muito de ressaltar também que nesses seriados médicos, quase nunca mostram a participação dos outros profissionais de saúde, só que sem eles, a gente não faria absolutamente nada. Se não fossem pelos enfermeiros, pelos auxiliares, pelos técnicos, o nosso trabalho seria completamente em vão. Eu sou muito favorável às equipes multidisciplinares, porque se a gente quer propor um cuidado integral pro paciente, não basta se valer pela figura do médico, a gente precisa de outros profissionais pra realmente conseguir promover cuidado, que acho que esse sempre foi e sempre será meu principal objetivo, promover cuidado. O médico é importante sim, mas ele não é exclusivo, e a gente precisa olhar pros outros profissionais pra conseguir contar com a cooperação deles também. Inclusive, eu acho que vale até pra você também fazer uma reflexão sobre por que você quer ser médico, por que você quer fazer medicina. É por causa dos seriados, é por conta da ficção, ou é porque você realmente sente esse desejo. E se sim, vale a pena também você refletir sobre outras opções de profissão. Você pode trabalhar na área da saúde sendo outro profissional, que também é extremamente necessário em todas as áreas da saúde que você tiver inserido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, porque ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal do Descomplica pra ter outras informações, pra receber mais vídeos como esse. Pra você assinar o Descomplica, o link tá aqui embaixo também. É só você clicar pra assinar, saber um pouco mais sobre o que eles podem te oferecer pra você chegar onde você quer chegar também. O link pro meu Instagram e pro meu canal aqui no YouTube também tá aqui na descrição, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse os links que estão aqui embaixo. Eu vou adorar conversar com vocês e falar ainda mais sobre esse universo doido da medicina que eu amo demais e eu acho que vocês também, mas que a gente precisa dar uma desconstruída um pouquinho pra conseguir chegar com o pezinho mais na realidade, né? Então é isso, a gente se vê. Um beijo, tchau! Eu separei dois vídeos pra vocês aqui com histórias muito inspiradoras, que é do Bruno e da Bárbara, onde eles contam também como que o Descomplica foi essencial pra eles serem aprovados em medicina. Escolhe uma das histórias ou escolhe as duas, vai lá dar uma olhada pra se inspirar e continuar estudando pra não desistir do seu sonho, tá?